Nessa segunda-feira, a TVNH fez a sua parte, contribuindo para a campanha de recolhimento de equipamentos de informática e telefonia pós-consumo, lançada no mês de agosto pela Fê Comércio. Conversamos com a gerente do Sesc do Rio Grande do Sul, Miriam da Rosa Plentes, que nos contou que a campanha está indo muito bem, com grande participação da comunidade. Até semana passada, então, nós temos um dado no Estado, a nossa meta era coletar 100 toneladas de equipamentos de informática. Somente em 27 municípios, considerando o Novo Hamburgo também, já tínhamos coletado 150 toneladas. Com relação aos celulares, a meta era 20 mil celulares, já coletamos mais de 10 mil celulares também. Então, no Estado, como um todo, a campanha está indo muito bem. Uma informação nova também, para passarmos para a comunidade, é que nesse sábado nós teremos na Praça do Imigrante um feirão. Um feirão onde as pessoas poderão, a partir das 9 da manhã, virem, poderão trazer os seus equipamentos que estão obsoletos e depositar, porque nós estaremos depois encaminhando isso para reciclagem e desmanufatura. Só em Novo Hamburgo, de acordo com os dados da última semana, 750 quilos de equipamentos já foram arrecadados. São mais de 20 pontos de coleta na cidade. Quando nós temos uma quantidade interessante de equipamentos, nós fazemos o contato com a empresa parceira, que é a empresa Trade Recicle, contatamos via internet, fazemos o pedido de coleta. A empresa, em até 48 horas, retorna para o ponto de coleta e marca a visita. Esses equipamentos vão para desmanufatura ou reciclagem. Miriam deixa o convite para que a comunidade participe. Nós convocamos e convidamos a comunidade a contribuir. Até o dia 30 de setembro, os pontos fixos estarão instalados em toda a cidade. Quem quiser consultar os pontos de coleta, o site é www.fecomercio-rs.org.br barra campanha sustentabilidade. A comunidade está convocada a contribuir conosco para a campanha. A comunidade está convocada a contribuir conosco para a comunidade. A comunidade está convocada a contribuir conosco para a comunidade. A comunidade está convocada a contribuir conosco para a comunidade.